E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. Antes de começar esse vídeo, se você quiser acompanhar um conteúdo de qualidade e bem intuitivo sobre o CSGO Mobile, eu peço vocês que já se inscreva no canal e deixe o likezão aí pra você sempre tá sendo recomendado pra vocês esse tipo de conteúdo, beleza? Bom galera, é o seguinte, vou entrar no fato aqui e conversar com vocês sobre o CSGO Mobile possivelmente pode acabar, beleza? Basicamente galera, tem muita gente que tá me perguntando DNX, o CSGO Mobile acabou? Sim, acabou uma beta. O que que seria uma beta, DNX? Beta é tipo uma fase de lançamento de testes, entendeu? Ele lança lá pra vocês, vocês vão entrar no jogo, vão testar como é que tá o jogo, se o jogo tá bom, se o jogo tá ruim, se o jogo tá mais ou menos, entendeu? E basicamente galera, vocês vão pegar esse, eles vão pegar essa avaliação da beta, tudo certinho, o que que aconteceu. Pra quem não sabe, o CSGO Mobile lançou só pros servidores da Tailândia e alguns servidores da China, mas basicamente é mais Tailândia, entendeu? O pessoal da Tailândia pegou em peso. Mano, eu vou ser sincero, rapaziada, todos os brasileiros, todos literalmente mesmo, estão na espera, na espera, com certeza, desse CSGO Mobile, entendeu? Por quê? Não só no Brasil, como todo o mundo, porque pra quem não sabe, galera, CSGO é um dos jogos mais jogados, mais jogados, sem sombra de dúvidas, na internet, em qualquer lugar, entendeu? De competitivo, sabe? Um jogo que é competitivo, que você consegue jogar com a galera, que você consegue jogar com os amigos, é um dos melhores jogos atualmente. E pra quem não sabe, galera, o CSGO Mobile deu tipo um Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? Ctrl-V, Ctrl-C. Que é basicamente um copiar e um colar. Pra quem não sabe, galera, mano, tá muito idêntico mesmo, velho, tá muito idêntico mesmo, tá totalmente idêntico. E aí, galera, uma coisa que tá me decepcionando, rapaziada, depois que chegou tantos comentários pra mim perguntando se o CSGO acabou, eu tive que gravar esse vídeo pra vocês, porque, mano, olha pra vocês ver, rapaziada, o cara que tá sendo responsável, assim, entre aspas, o que a gente tem disponível pra gente, né, investigar, que é o Ken Drake, que é um cara que é o ADM, que inclusive era o ADM do Discord, era o cara que passava todas as informações para nós. Basicamente, rapaziada, foi deletado do projeto. Como assim, deletado do projeto da NX? Basicamente, rapaziada, ó, ele sempre postava aqui, vamos traduzir isso aqui pra nós ver o que que tá escrito aqui. O jogo está em fase de testes, beta agora. Todas as questões relacionadas à autorização, licença, parceria, idiomas e novos conteúdos serão respondidas após o jogo estar totalmente lançado. Obrigado a todos pelo apoio. Enviar mensagem de spam sobre as questões da China pode resultar em uma proibição. No caso, seria, tipo, um ban, entendeu? Basicamente, rapaziada, o que que acontece? Eu sei que tem muita gente que tá querendo que o jogo lance, inclusive eu. O mundo inteiro tá querendo que o jogo lance. Por que, basicamente, rapaziada, é o CSGO, galera. E pro celular, seria uma coisa incrível, seria um marketing incrível, entendeu? E, mano, aconteceu uma coisa muito triste, aconteceu uma coisa que, véi, caiu o mundo de muitas pessoas, entendeu? Que é basicamente isso aqui, mano. O King Drinking era um, tinha, mano, o cara que tava dando total esperança pros brasileirinhos em questões de, tipo assim, Ele tinha um perfil da Perfect World vinculado, ele tinha, né, tag mod no Discord do Global Ofensivo Mobile, né? Tinha tudo que um mod, um desenvolvedor tem pra ter, entendeu? E, basicamente, rapaziada, olha só. Eu não vou nem falar muito, né, galera? Ele simplesmente perdeu toda a tag e, aparentemente, eu não sei se ele tá no Discord, né? Eu não consigo olhar isso, mas, basicamente, véi, será que ele foi banido, mano? Mano, já tá dando treta no rolê, véi. Já tá dando treta lá dentro do jogo, sabe? Dos desenvolvedores. Então, rapaziada, mano, uma coisa, um recado, um recado que eu vou deixar pra vocês nesse vídeo, entendeu? Não criem tantas esperanças com o game, porque o game pode acabar a qualquer momento. Inclusive, já acabou a beta. Será que vai ter outra beta? Né? E eu li muitas coisas no Twitter, galera, muitas coisas mesmo, sobre a Perfect World. Pra quem não sabe, galera... Cara, pra quem não sabe, pra quem... Mano, a Perfect World já foi processada pela Valve. Basicamente, pela uma coisa, uma extensão de um mapa, né? Uma atualização que teve de um mapa dentro do stand-off. Eu não sei se é do stand-off, né? Stand-off 2, que é um jogo também... Réplica. Não é uma réplica. Eu já até fiz um vídeo. É um jogo que parece CSGO. O CSGO é CSGO, mas, né, uma cópia que não é declarada igual esse do CSGO Mobile, né, rapaziada? Então, véi, mano... Eu vou trazer todas as novidades pra vocês. Por isso que eu falo pra vocês, se inscreva no canal. Deixa o like, que é muito importante, entendeu? Porque senão você vai perder os próximos conteúdos que tiver nesse estilo relacionado, beleza? Então, galera, basicamente é o seguinte, rapaziada. O que eu tenho a dizer pra vocês é que, tipo, a gente não tem certeza de nada, entendeu? E depois que eu tô vendo essas coisas que estão acontecendo, eu vou trazer tudo pra vocês. Se inscreve no canal pra não perder, né? Fora que tem tudo de sorteio, tem tudo, sabe? Eu vou falar pra vocês, rapaziada. Vai na fé, vai na boa. Uma coisa que eu vou falar pra vocês. Se inscreva no canal, deixa o likezão aí. Basicamente, rapaziada, o jogo pode ser cancelado, sim. Mano, eu não vou ficar guardando coisinha assim. Eu não vou ser que nem os outros youtubers. Ah, e lançou, vai ser lançado, tá ligado? Mano, não vou. Possivelmente pode dar uma treta ferradíssima, assim. Mano, ah, velho, não sei, rapaziada. Eu já tô estressado com tantas dessas coisas aí. Sério mesmo, mano. Não tá dando pra mim, rapaziada. Eu não tô aturando isso. Porque a gente tá esperando tanto esse jogo ser lançado pra não ter nenhuma informação, não ter nem nada, sabe? Pra dizer e falar, mano, pode ficar tranquilo que a gente tá desenvolvendo, entendeu? Teve esse cara aqui. É a única chave que a gente tinha pra acreditar que era o Kendrick, né? Que era moderador Discord, Pac, não sei o que. Que era desenvolvedor, que era, né? O cara que passava as informações pra gente. E ele, basicamente, ou ele saiu do Discord e, né? E ele saiu do Discord ou ele foi banido, rapaziada. Uma das duas é. Então, galera, eu vou falar pra vocês, mano. Sabe? Não tenho nem o que falar, galera. Eu vou deixar nesse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, caso a gente não tá inscrito. É muito importante que você se inscreva no canal. Porque, galera, bom, eu vou trazer todo esse tipo de conteúdo pra vocês. Deixa o likezão aqui embaixo pro DNX, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho